Fala pessoal do Canaltech, recebemos essa semana aqui na redação o Asus ZenWatch 3. Nós abrimos ele, testamos e agora vamos mostrar para vocês as primeiras impressões, abrindo aqui a caixa para vocês verem o que tem dentro, que a gente já viu. Muito bem, vamos lá. Aqui o Asus ZenWatch 3. Aqui dentro temos o aparelho, propriamente dito, o relógio. Bom, logo de cara já dá para ver que ele tem uma tela circular, uma coisa que é bem interessante, porque o Asus ZenWatch 2 era quadrado e o 3 é um passo, bom, que leva Asus junto com a maioria dos fabricantes de smartwatches, que seria o resultado redondo mesmo, parecendo um relógio, propriamente dito. Vamos tirá-lo daqui. Tem aqui a sua pulseira. Relógio, propriamente dito, vai ficar aqui no canto. Vamos ver o que tem na caixa primeiro, afinal é uma caixa consideravelmente grande. Vamos tirar aqui esta moldura. O ZenWatch 3 tem alguma coisa aqui dentro. Aqui embaixo nós temos o carregador do ZenWatch 3, que veio aqui dentro. Vamos uma dobradura. Ah, e sim, e os manuais, o carregador e mais alguns compartimentos aqui dentro, que não tem absolutamente nada. Bom, então temos aqui o kit do aparelho que veio na caixa, o carregador, o cabo dele e o relógio propriamente dito. Começando pelo relógio, nós temos, obviamente, a tela dele. São 1.39 polegadas. É, 1 polegada, 1.39. É um número quebrado. Mais a resolução de 400x400, que dá quase 300ppi de densidade, que já é bastante para ter uma imagem de boa qualidade, sem detalhes de pixels aparentes. Bom, certo. Aqui é uma tela AMOLED, então ela tem essa capacidade de ficar sempre ligada. Então, estamos com o display ambiente aqui, no caso. Um toque, ele vai ativar a tela. Daí a gente tem acesso às funções, os menus e tudo mais. Aqui no relógio, propriamente dito, nós não temos muita novidade. Ele não tem leitor de compartimentos cardíacos, também não tem GPS. Ele seria um Android Wear padrão. Ou seja, um relógio que tem o software Android Wear, mas que não tem grandes novidades por trás. É o que a gente vai ter de experiência parecida em outros relógios. A grande questão mesmo é o seu acabamento e os seus três botões laterais. Mas, em questão de hardware, temos um detalhe que é interessante. O que move esse relógio não é o Snapdragon 400. Esse é o Snapdragon 2100. Ele é uma linha de chipset própria para wearable. Então, aqui dentro, há um chipset mais econômico, que foca em economizar energia. Ou seja, esse reloginho para durar mais tempo no seu pulso. De qualquer forma, caso ele não dure, Neste carregador aqui nós temos o HyperCharge, que é a Asus Disk, que é o super carregamento rápido de relógio, com 15 minutos conectado aqui atrás. Vamos colocar aqui. Já seria suficiente para você ter 60% de carga de volta ao seu smartwatch. Simplesmente colocando o carregador aqui atrás. Há também uma basezinha para colocar aqui para expandir a bateria do seu relógio, mas ainda não está disponível no Brasil. Bom, de qualquer forma, o que mais nós temos aqui neste aparelhinho? Nós temos estes três botões. Este aqui de cima é um botão de função. Por padrão, ele vem como rastreador fitness, você abrir o software da Asus e começar uma corrida, alguma coisa assim. Você pode customizar e colocar para adicionar uma nota, por exemplo, no Keep, ou então colocar ele para pesquisar alguma coisa e tudo mais. O que é interessante. Fica um botão extra de função para você customizar. Aqui, como sempre, o botão para acessar o menu do Android Wear, como todo relógio Wear tem sido. E aqui embaixo, o último dos três botões. Bom, este aqui é interessante. Este aqui não tem muito a ver com o padrão Android Wear, só que tem coisa da Asus mesmo por trás. Quando você aperta este botão, ele entra no Echo Mode. Quando ele faz isso, ele se transforma em um relógio. É, pode parecer redundante, mas ele literalmente vira um relógio. Neste momento, ele desativa o touch e ele também para de sincronizar com o smartphone, desliga o Wi-Fi, desliga o Bluetooth. Ou seja, ele vira um relógio, de verdade. E ele vai ficar só mostrando a hora no seu pulso. Isso é para caso a sua bateria esteja acabando e você não queira ficar sem um relógio. É justamente para isso tudo que este botão existe. É, realmente. Um dos maiores problemas de smartwatch é você não ter um relógio quando a bateria acaba. Bom, para isso serve o botão. Bom, mas o que mais ele tem então? IP67. Você pode mergulhar esse relógio na água, mas não na água salgada. Só água doce em uma profundidade de até 1 metro por 30 minutos. Então, ou seja, você pode tomar banho com ele, mas ir no mar não. É basicamente o que alguns watches não têm e exatamente o que os outros têm. Nada demais. Você não pode mergulhar 50 metros de profundidade e tal, como algum relógio. Enfim, você não pode fazer isso com ele ainda. Ele não foi feito para natação. De qualquer forma, o que mais temos aqui? A pulseira dele, que é intercambiável. Você pode levar este relógio em uma relogioaria e trocar por uma pulseira qualquer. Tem aqui um gatilhozinho para que você troque ela. No mesmo caso, ela desgaste naturalmente. Então, ele fica como um relógio padrão, mas com a promessa da bateria estendida. No caso, são 340 mAh aqui dentro. Então, isso, aliado ao fato dele não ser um relógio com GPS, com leitor de batimentos cardíacos e com o chipset 2100 da Qualcomm, é para ser um smartwatch que dura muito tempo no pulso. Então, o principal diferencial desse produto seria justamente isso, aliado aos três botões, que daria o foco dele ser um relógio acima de tudo. Bom, essa é a carinha do Zen Watch 3. É para ser de fato um relógio que dessa vez parece um relógio, é redondo. Não tem muita coisa a mais dele. Vamos ver se nos nossos testes ele realmente se dá bem. E é isso. Essas são nossas primeiras impressões sobre o ASUS Zen Watch 3. Mas é lógico, isso é só um aperitivo para análise que ainda vem aqui no canal. Você pode deixar enquanto isso o seu comentário aí embaixo, perguntando alguma coisa ou querendo saber mais sobre o ASUS Zen Watch 3. O que você quer ver na análise? Quem sabe você aparece nela com o seu comentário. Bom, é isso. E enquanto nós testamos ele aqui, você pode ver mais vídeos como esse. É só clicar aqui em cima nos cards que aparecem no canto superior direito aqui. Ou então, clica aqui embaixo no Canaltech. Se inscreva e até a análise!